Um delicioso franguinho caipira aqui em casa para o almoço, dia de domingo, tá bom? Então vem comigo e acompanhe passo a passo de como eu vou fazer esse franguinho caipira. Aqui o nosso frango já está temperado, tá? Com vinagre, alho e sal. O próximo passo eu coloco uma panela grande no fogo e deixo ele dar uma esquentadinha até boa. Depois eu coloco uma quantidade que vocês preferirem de óleo, tá? No caso aqui eu estou utilizando o óleo de girassol. E daí em seguida eu coloco uma cabeça de cebola cortada picadinha. E deixo dar uma refogada aqui, tá bom? Enquanto isso eu já fiz o meu arroz branco, olhem só. Deixa eu dar uma luchadinha, né, na cebola. Eu gosto que ela comece a dourar um pouquinho, para depois eu pôr o frango. Eu gosto de fazer assim, pessoal, porque conforme a cebola vai dourando, vai dando uma cor linda para o frango. Então o frango não fica aquele frango com aquela cor pálida, entendeu? Eu gosto de fazer assim. A cebola deu uma murchadinha, vocês já podem pôr o frango, tá? Olha só. Porque daí, quando a cebola for cozinhando, vindo da linha, ela vai cozinhando o frango e pelo frango, um sabor delicioso no frango. Gente, vou dar uma metida aqui e já mostro para vocês. Olhem só isso aqui, gente. Isso aqui não vai nem prestar. Mostrando para vocês passo a passo. Se vocês gostam de franguinho caipira, comente aí nos comentários. Aí, meus amores, vocês tampam, tá? E deixem cozinhar. De vez em quando vocês vêm aqui e dão uma mexidinha. Eu vou estar mostrando para vocês passo a passo, tá bom? Olhem só, eu deixei aqui por volta de uns 15 minutos. Olhem, está cozinhando, tá vendo? Daí, daqui a pouquinho, começa a fritar. Olha aqui, dá uma secada nessa água. E eu vim mostrando para vocês por etapa, tá bom? Vou tentar mostrar para vocês, olhem só. Nossa cebola. Agorinha começa a fritar. E eu vim mostrando para vocês. Passo a passo. Olhem só, meus amores. Esse aqui eu esperei por volta de 20 minutos, tá? Com a panela tampada. Olhem só. Se caso vocês verem que ele está grudando bem o fundo, é só pôr um pouquinho de água que ele vai desgrudando, tá? Aqui está o processo que eu quero. Olhem só. Precisa de pouquinho em pouquinho. Bom, meus amores, aqui fritou a quantidade que eu gosto, tá bom? E vou estar dando finalidade agora para o nosso franguinho caipira. Aqui em casa, a gente gosta de franguinho caipira com mais caldo, tá? Então eu vou estar colocando um pouquinho de colorau em pó. Vou estar colocando também dois temperos daqueles prontos que a gente compra de caquinha no mercado. Daí eu vou colocar água. Olha só. Maravilha. Coloquei a água, agora eu vou dar uma mexida, tá? Gente, vocês não fazem ideia o quão cheiroso está esse franguinho. Olhem só. Tá? Gente, aqui eu estou fazendo um frango, tá? Porque eu gosto de cozinhar em panela grande mesmo, sou meio exagerada. Olhem só. Daí agora eu vou deixar dar mais uma fervidinha e depois eu finalizo com uns temperos, tá bom? Venho mostrando para vocês. Vim mostrar para vocês que essas crostinhas aqui não é queimado, tá? É aquela trouxinha que no final dá um toque especial e um gosto especial para o nosso franguinho. Gente, olhem isso aqui. Gente, olhem isso aqui. Olhem isso aqui. Vocês não fazem ideia o quanto está cheiroso esse franguinho delicioso. Eu já estava esquecendo, mas lembrei. Quem aí gosta daquele delicioso temperinho baiano, que tem aquele toque delicioso de cominho. Para mim, galera, franguinho caipira tem que ter um cominho. Quem concorda? Agora eu venho finalizando com o nosso cheiro verde. Aqui em casa eu gosto de pôr bastante, pessoal. Tanto eu, meu esposo, minha filha, todo mundo gosta. Bastante cheiro verde. Então daí você dá uma misturadinha, né? Para misturar todo o franguinho com o cheiro verde. Olhem só. 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 E aí